A porra, DJ K1 autenticado, o moleque é brabo, o moleque é brabo Já passei o pau na xota, já sarri na bunda dela Já passei o pau na xota, já sarri na bunda dela Já passei o pau na xota, já sarri na bunda dela Já incongete o pau na xota, já sarri na bunda dela Tô comendo as putainha, com a boca é com o pau Tô comendo as putainha, com a boca é com o pau A porra, DJ K.O. Autenticado O moleque é drabo, o moleque é drabo Já passei o pau na xota, já sarrei na bunda dela Mas se é o bonde do outro, é só tapa na xereca Mas se é o bonde do outro, é só tapa na xereca Mas se é o bonde do outro, é só tapa na xereca Mas se é o bonde do outro, é só tapa na xereca Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putainha, com a boca é com o pau Tô comendo as putainha, com a boca é com o pau Tô comendo as putainha, com a boca é com o pau